E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby Bom gente, acabei de acordar aqui e eu vim ver os filhotes, eles estão bem Então olha só gente, o que aconteceu ontem? Eu tinha gravado pra vocês que eles estavam empapados, mas eles não estão mais Eu coloquei um pouco de água no papo deles e eles estão bem Eu vou levar eles lá pra fora pra poder gravar o vídeo E vou explicar pra vocês como é que eu salvei esses filhotes Eu vou dar um pause aqui e já volto com vocês Então galera, já cheguei aqui fora Então, como eu estava empapado, eu tive que pegar um pouco de água na seringa E injetando a boca deles De primeira vez não deu certo, de segunda não deu certo Aí de terceira eu falei, poxa, eu vou dar um pouco aqui e vou dormir gente Estava um pouquinho tarde já, já era... Pra mim, nove meses já é tarde, então eu estava com sono Aí eu preferi estar indo dormir Chegou hoje, não tem nada no papo mais Graças a Deus, dissolveu aquele negócio Agora eu vou dar uma papo mais fina É... gente, a gente tem que errar pra poder aprender com o erro, né? É... então você entrou no vídeo pra saber de outro assunto Eu só queria estar começando o vídeo, beleza? É... e também dizer que quando eu estiver finalizando o vídeo Eu vou mostrar uma parte do sítio a cada vídeo Então, por exemplo, o vídeo tem dez minutos E eu pego e gravo um pouco do sítio pra vocês Então eu espero que vocês gostem disso É... eu acabei de acordar e eu já peguei o telefone pra gravar E eu espero que vocês gostem desse estilo É... vamos tirar aqui a capa dessa galera rapidinho Pra mim poder gravar o... o título do vídeo Oish... o título do vídeo É... Deixa eu ver se já tem algum exemplo aqui Temos um exemplo É... bom, quando o seu periquito Ele começa... é... a acasalar É... você deve estar perguntando, ué... Será que ele vai pro ovo? Ele acasalou É... geralmente, depois que acasala Demora uma semana Pro seu periquito... é... colocar o ovo Mas tem sinais que indicam que ele vai pôr mesmo, olha O primeiro sinal é esse aqui, ó Ó, esse aqui são basicamente as fezes do macho E esse aqui da fêmea, essa maior aqui A fêmea geralmente ela só sai do ninho pra... é... defecar, né Então... assim, ó Fica muito grande Então tá... tem as fezes normal e as fezes maior Quando tá assim, quer dizer que ela vai pôr o ovo Ou ela já pôs É... as vinhas... No caso aqui, eu acho que ela já pôs todos os ovos que ela tinha pra pôr Porque ela colocou quatro ovinhos Eu acho que ela não vai pôr mais ovinhos não, gente É... vamos descobrir aqui a fêmea Ah, galera Faz um bom tempo que eu não mostro os franguinhos É... nesse vídeo também eu vou estar mostrando os franguinhos Porque... muita gente quer ver os franguinhos, né É... faz muito tempo mesmo que eu não mostro É... eu acho que em torno de uns cinco a seis vídeos passados que eu fui mostrar Então já deu... uns seis, sete dias que eu não mostro Calma aí, eu vou colocar o celular aqui Porque... pra não deixar o tapete cair Porque esse tapete cair pode machucar alguma ave É... tá meio quadriculado, gente, a imagem Por causa da iluminação Olha só como é que vai ficar tudo iluminado Quando eu... Quando eu tirar o tapete, ó Tirei Ficou bem iluminado, né, gente E, galera, uma coisa que eu achei estranho na branquinha É que olha só a cabeça dela, ó É... eu não achei muito legal isso Até porque ela perdeu as penas da cabeça Ela ficou muito feia, ficou estranha É... eu não curti isso Mas eu espero que não seja nenhum problema, né, gente Porque... Ela começou a chocar e começou a cair as penas É... talvez ela esteja arrancando as penas pra poder colocar no ninho É uma boa... tem uma boa chance de ser isso Mas... eu espero que seja apenas isso, galera É... Olha só como é que ela tá feia, ó Olha só Deu pra vocês verem? Olha lá, ela entrou lá no ninho O Kiki tá alimentando os filhotes E... deixa eu ver se eu tenho alguma fêmea aqui com a coacla Baixa, deixa eu ver É... não tem nenhuma fêmea fora do ninho Bom, gente, a fêmea quando ela fica coaca e inchada Quer dizer que ela vai pôr ovo, tá, gente E... assim, o sinal mais básico é quando as férias aumentam Né... você não precisa ficar olhando a coaca da fêmea Não tem necessidade É só você esperar É... começar a sair esses cocôs maiores E... esperar o tempo que ela vai pôr É... muita gente pergunta assim É... por exemplo Por que minhas aves tão aqui seis meses É... já com o ninho Mas não coloca ovo, não faz nada Bom... Seis meses é um tempo muito longo pros piriquitos Porque... com seis meses já era pra estar tendo uma ninhada Cuidado dos filhotes E entrando na segunda ninhada Então... tenta trocar o macho Ou você troca o casal de uma vez Mesmo você gostando Porque se eles não tão reproduzindo E o seu interesse é reproduzir Tenta trocar o casal Por um macho e outra fêmea E o ninho, gente É bom que você sempre ponha o ninho no alto Eles... Algumas aves até acostumam o ninho no baixo Mas... Em geral mesmo Querendo geralizar todas as aves Elas gostam do ninho no alto Então se você puder colocar o ninho no alto Coloca Porque vale a pena Elas gostam do ninho no alto Porque... Na natureza eles tem que fazer o ninho no alto Por causa dos animais Dos predadores, né? Então se você colocar o ninho no alto Provavelmente sua ave vai reproduzir Muito rápido E não vai ter problema nenhum Então, gente É... Sobre o periquito colocar ovo Você não tem muito o que fazer Você tem que deixar o ninho na gaiola É... Você viu que eles acasalaram Você espera Porque geralmente uma semana Depois que acasala eles colocam Coloca o primeiro ovinho Mas se não colocar em uma semana Espera mais um pouco É... Te garante que passar de um mês não vai Agora, por exemplo Se as aves estão acasalando E não estão tendo pôr no ovo É... Demorando muito pra pôr o ovo Não coloca Aí, gente Pode ser um problema Na fêmea Tá? Se for um problema na fêmea Não tem muito o que fazer Porque aí você vai ter que Realmente trocar a fêmea Então, gente Eu vou lá É... Mostrar os pintinhos pra vocês E... Cadê? Olha os piratinhos aqui Estão com menos a ação do chão aqui Vamos lá mostrar os pintinhos Bom, galera Cheguei aqui já Eles já estão aqui na porta Deixa eu tentar abrir aqui Pra poder mostrar pra vocês Ah, galera Agradecer aí o pessoal Que tá se inscrevendo no canal Tô gostando mesmo É... O desempenho do canal Tá sendo muito grande Então daqui a pouco A gente vai bater esses 4 mil inscritos Muito rápido É... Só tem a agradecer mesmo, gente É... Tem muita gente que tá gostando Dos meus conteúdos Só... Só tem a agradecer de verdade Deixa eu tirar aqui esse... Negócio Deixa eu tirar aqui A porta Olha só Hoje eles tão comendo alface, gente Salada É que sobrou ali num pote Aí minha mãe pegou e jogou aqui pra eles É... Então eles tão... Não tem a ração Eles tão entornando muito, gente Olha só Então quem tiver uma dica Pra os pintinhos não entornar ração Comenta aqui no vídeo Que eu vou tá mostrando pra minha mãe Pra ela tá resolvendo Beleza É... Eles gostaram da salada pra caramba Olha só Deixa eu tentar gravar eles Com licença Deixa eu te gravar Deixa eu gravar você aqui comendo Deixa eu gravar você aqui comendo Olha só Galinha, gente É... De fundo de quintal Tem que comer de tudo, galera Porque... Às vezes sobra um arroz Sobra uma comida Um macarrão Aí você pega e joga pra elas comerem Olha só Gente Pra quem viu da última vez as galinhas Olha o tamanho que elas já estão Tá faltando só um pouquinho de peninha aqui Aí umas peninhas aqui embaixo da asa Daqui a pouco, gente Já estão todas empenadas E... E pronto, né? Já vai ter... Aí já estão bem grandes Olha só Eu vou ficar longe delas, ó Só pra vocês terem uma noção Ó Estão muito grandes mesmo, gente Olha só Estou comendo alface Gente, eu não costumo dar alface Pros meus periquitos Porque tem muita gente que comenta Que dá dor de barriga Então eu prefiro estar evitando É... Bom, galera Então se você entrou nesse vídeo Quer saber Se o periquito vai pôr ovo ou não É... Espera um pouco Se você acabou de comprar E colocou o ninho Espera um pouco É... Passar de um mês Ela nem entrou no ninho Aí talvez Não seja uma fêmea Agora se você tem uma certeza Que é uma fêmea e um macho Você vai ter que Fazer algo Ou você vai trocar o casal Ou você vai trocar o macho Ou você vai trocar a fêmea Geralmente é bom que você troque a fêmea Se você tem certeza que você tem um macho e uma fêmea Troca a fêmea Compre... É... Troca uma fêmea no pet shop Ou vende ela e compra outra Então você tem que trocar Porque... Geralmente o problema é na fêmea Porque o macho... O papel dele é acasalar com a fêmea É... Alguns machos ajudam a chocar Eu tenho um macho ali que ajuda a chocar É... Tem macho também É... O macho ajuda a chocar Cuida dos filhotes Então... O trabalho do macho é um pouco maior também A fêmea... Ela... O que que ela cuida? Ela coloca o ovo Ela choca E ela cuida dos filhotes Ela cuida mais dos filhotes do que o pai Então... Fica de olho aí É... Gente... Muita gente perguntou se eu vou separar os machos ou não É... Eu não sei Na verdade eu não sei É... Porque... Eu vou esperar um pouco Eu acho que não vai bater Porque estão cuidando muito bem dos filhotes Então vai... Tipo assim... Vai cuidar muito bem Agora se começar os filhotes ficarem grandes E o macho ameaçar querer bater Aí eu vou estar separando É... Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aqui seu like Se inscreve aqui no canal Valeu Falou e fui